Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu venho trazer para vocês pessoal uma deliciosa esfirra de tabuleiro. Isso mesmo pessoal, esfirra de tabuleiro, fiz ela no tabuleiro de pizza, uma super esfirra aí para a família, para você fazer e para toda a família, que vai fazer o maior sucesso, eu tenho certeza. E para quem gosta de trabalhar com fácil venda, também já dá para fazer ela assim ó, cortadinha assim, porcionada para o fácil venda, também dá certo pessoal. Vale a pena ficar ligadinho nesse vídeo, porque logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita para vocês, ok? Vamos lá aprender como é feita essa esfirra pessoal? Vem comigo! Bom pessoal, para começar a fazer a nossa esfirra, eu tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo, tá? Lembrando aí para os iniciantes, farinha de trigo sem fermento. A quantidade de sal pessoal, olha, bem pouquinha, tá? Numa colher de sopa, ó, essa pontinha assim de colher de sal, já coloquei aqui. Vou colocar uma colher de sopa bem cheia de açúcar, tá? É uma massa muito gostosa aí, ela fica levada para o agridoce. Estou colocando 10 gramas de fermento biológico seco, vou misturar aqui ó pessoal. E depois vou estar colocando aí os líquidos para dar ponto a essa massa. Lembrando, se você quer fazer uma quantidade maior, pode dobrar a receita, tá pessoal? Só não precisa dobrar o fermento, tá bom? O fermento já é uma fermentação forte. Coloquei aqui pessoal, 30 ml de óleo e vou usar aí 200 ml de leite, tá bom? Então 200 ml de leite para essa receita. Vou misturar ela aqui, tá pessoal? Colocando aos pouquinhos o leite aqui. Vou misturar até ela dar liga. Assim que ela der liga, vamos jogar na bancada. Vou sovar aí pessoal, de 10 a 15 minutinhos, trabalhando bem, deixando ela bem lisinha. Essa massa é muito importante a hora de sovar para o resultado da sua massa. Então, se você não tem força no braço, aí já chama lá o filho, o marido, alguém que tenha força no braço para sovar essa massa, deixar ela fininha. Se você tem a maceirazinha, pode fazer esse processo da maceira até o ponto de véu. Ou se você tem um cilindro, você vai passar também no cilindro até deixar o ponto de véu bem lisinha. Tá ok? Então vamos lá, minha massa já deu liga aqui. Vou jogar ela na bancada, vou sovar, tá? Assim que ela estiver bem lisinha, eu vou deixar ela descansando. Olha aí, o processo é isso pessoal. Você vai fazendo assim, que ela vai ficando bem macia e bem, quanto mais você sovar, mais lisinha ela fica e mais fofinho o seu salgado vai ficar. Tá bom? Olha só. Agora pessoal, eu vou mostrar para vocês, depois de sovada, bem sovadinha a massa, eu vou colocá-la aqui embalada no plástico filme. Ou você pode botar dentro de um saco plástico mesmo, vai deixar ela abafadinha pessoal, por aproximadamente uns 20 minutinhos. Outro passo importante para desenvolver o glúten da massa e aí deixar o seu salgado mais fofinho. Vou deixá-la aqui e aí já vamos dar aquele salto no vídeo e já vou chegar com ela já descansada. Você vai ver que ela deu uma leve fermentada. E eu vou trabalhar essa massa pessoal com fubá, tá? Característica mesmo da esfirra, aquelas esfirras famosas aí, tá? Vou abrir ela, dividir em dois pessoal, vai ser uma parte para baixo e a outra vai ser a tampa, tá? Olha, vou abrir aqui um retângulo. Essa minha forma aqui é 35 de diâmetro, tá? Eu já untei ela com óleo, vou colocar aqui, vai fazer o fundo e vou rechear. Vou usar um recheio de carne, tá? Eu não mostrei o recheio de carne aí na receita, mas tem o link do recheio. Vou deixar um link lá na descrição de recheio de carne. Um recheio simples, bem sequinho, tá? Pode ser com presunto, pode ser com frango, você vai rechear aí com o recheio da sua preferência, tá? Acertei ele aqui e agora vou colocar em cima dele, pessoal. Aqui em casa o pessoal gosta muito de ketchup. Pode ser um molho de pizza também, tá? Ou um requeijão ou um catupiry, fique à vontade. E vou carregar na mussarela. Olha só, pessoal, tem como ficar ruim esse salgado? Não tem, né? Olha, maravilha, show de bola, fica suculento e muito delicioso. Vou colocar, fazer como se fosse uma pizza, carregar na mussarela, pessoal. E depois eu vou colocar a tampa dele, tá? Vou abrir da mesma forma, com o trigo, colocando o trigo pra poder abrir. E aí vou colocar a tampa. Agora é muito fácil, pessoal. Olha, já vou colocar a tampa aqui, vou acertar ela, tá? Vou apertando ela encostada no tabuleiro para emendar com a de baixo, tá? Às vezes é preciso você confirmar isso depois que ela fermenta, porque ela dá uma subida. Você passa o dedo no trigo e vai apertando essas beiradinhas aí, que ajuda ela a dar uma colada, para não sair o recheio. Vou, pessoal, pincelar com gema e vou finalizar com orégano, tá? Vou deixar ela descansando antes de fazer os cortes, tá? É importante você deixar ela descansando, que ela vai ficar mais fofinha e aí facilita você dar os cortes nela, tá bom? Ela ficou aproximadamente aí uns 10 a 15 minutinhos, tá abafado, tá? E ela fermentou rápido, já vou mostrar para você. Depois de fermentado, eu dei os cortes, tá? Primeiro um X e depois você corta cada parte, que vai ficar quatro partes, no meio, tá? Meu forno eu liguei, pessoal, com 15 minutos de antecedência. Forno a 200 ou 250 graus, tá bom? Então, assim que ele esquentar, de 15 a 20 minutinhos, aí eu vou levar a minha esfirra de tabuleiro para assar na parte mais alta do forno, tá? Por aproximadamente 25 minutos ela vai ficar assando, a minha ficou assim depois de assada. Olha isso, pessoal, que maravilha! Depois de assadinha, tá? Olha, o fubá ajuda a dar uma crocância na casca dela e por dentro ela fica super cremosa, pessoal. Pensa numa esfirra super cremosa e deliciosa aí para fazer sucesso na sua casa. Tá aí, pessoal, mais essa receitinha. E espero que vocês gostem. Se você gostou, corre lá, taca o seu joinha para o canal Escola de Salgados. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, vai nos comentários. É só perguntar que eu vou responder para vocês e faça essa delícia aí. Depois volte aqui para comentar, deu certo, não deu certo. Seu comentário é muito importante para o canal. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais! Tchau! Yeah, you miss your You, ooh, ooh Your time is up now I'm no fool I know that you are up to Keep things cool But it won't help you This time This time This time No, no This time Yeah This time No, no This time I had your back This time 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 E aí